Música Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta com mais um vídeo no canal do Mighty Continuando De onde paramos no último vídeo Vamos ter que abrir a porta ali né Deixa eu só dar uma olhadinha aqui se nada mudou Ó, tem alguma coisa lá dentro mas eu não consigo entrar Será que tem alguma porta aqui por trás? Com esconderijo Acho que não Bem, vamos ali pra porta né Comprometido, castelo de Mistrisco Meu Deus Vamos lá Ok Quero nem ver o que vai acontecer E comprometido tá com a webcam, pelo menos eu espero né Eu liguei ali, tomara que esteja gravando certinho Ahn, aqui O jogo tá bem aterrorizante, bem terrível É fi Pois é fi Olha aí, tem uma corda indo pro fundo do rio aí Será que dá pra andar aqui? Dá Mas acho que eu não vou tentar entrar na água não Porque eu acho que não deve conseguir né Vamos ver Até deixa Até deixa hein Ahn Aqui não entra Eu tô vendo se tem alguma coisa escondida na água aqui Aparentemente Não, eu pensei que a corda ia levar alguma coisa ali mas Não tá rolando Não tá rolando Meu, por que que Por que que eu vou ter que entrar nesse castelo, cara? Olha Esse Paranau aí Olha a entrada do castelo Ai, 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 lá com o karate, viu? Ô Lucas, eu vou tentar postar em 1440p, mas o YouTube sempre me ferra, cara Eu posto um vídeo em 4K ou 1440p, já levou 3 dias pra liberar Opa Aqui não tem nada E eu ali Eita Não achei que tinha sobrado alguém Você deve ser bem forte Caralho Os gráficos tão muito bonitos, cara Você não é daqui Melhor ainda Caraca, velho A mãe Miranda vai adorar você Caraca, velho Eu falei da câmera que a câmera tava ligada Não tá, né? Eu esqueci que só depois que eu ponho pra gravar que eu tenho que ligar a câmera Mas daqui a pouco eu ligo Estamos quase lá Esse homem não presta pra nada E as minhas filhas por acaso adoram entreter forasteiros Eita menininha E levaremos as taças de sangue sacrificadas dele Quer dizer... Você vai... Calem a boca! O quê? Onde? Você vai foder com ele escondido Cadê a diversão nisso? Dê-lhe pra mim Que eu faria um espetáculo pra todo mundo se divertir Ah, sem graça Pra que precisaríamos de pão e circo? O sofrimento desse bicho homem é certo Blá, blá E se o pau de um cara for cortado no castelo? Mimim Ouvi todos os argumentos Alguns foram menos persuasivos que outros, mas... Eu tomei uma decisão Heisenberg O destino do homem está nas suas mãos Mãe Miranda, eu protesto Heisenberg é uma criança E a devoção dele a você é questionável Dê o mortal a mim E eu me carregarei de preparar Fecha essa matraca E aceita que você perdeu Vai procurar comida em outro canto Cale-se agora, criança Os adultos estão conversando E eu sou criança? É você quem está questionando a decisão da Miranda Você não saberia o que é ter responsabilidade nesse nascimento de novo Ah, claro, agordona Não sei quem é maior Você é o seu Egno Eu tomei minha decisão Não aceito questionamentos Lembrem-se de onde vier Obrigado, mãe Ele que vira aquele bichão, né? Deve ser Caraca, velho Aí eu tentando correr na corticina Caraca, velho Vai, filho Meu Deus do céu Isso mesmo Corra pela sua vida Caraca, velho Já chega apertando o A Já chega apertando o A Ah, bola, 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 bola Muito legal, Ethan Meu amigo Cara, tá muito bem Aí, ó Não é esse cara aí que Que é aquele mesmo cara? Eita lasqueira Meu Deus Aí, eu tô de pilotando aqui, não Meu Deus do céu Você ainda tá vivo? Impressionante Nossa, olha o teto Da parada Vai, 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 vai Eu tô querendo Aí, aí Vai, vai, vai Agacha Vai, filho Tá tudo baixando aqui Meu Deus Minha nossa Você realmente é tão forte quanto o Dizel Hum Você não achou que eu ia deixar você puxar, né? Vai, quebra o negócio aí A dona e o Muron precisam de entretenimento Meu Deus Ah, mas peraí Aí, vamos continuar daqui Continuar daqui Não vou ficar tentando pegar o negócio ali Porque Você realmente é tão forte quanto o Dizel Eu me ferrei Você não achou que eu ia deixar você puxar, né? A dona e o Muron precisam de entretenimento Como que eu vou fugir daqui? Agora tá na hora do belo Aqui Meu amigo Caraca, velho Caraca, velho Bora Eu tô com as armas? Tô Meu Deus Se vocês estiverem ouvindo barulho de coisa aí É de aspirador de pó Peço desculpa aí Que Tá tendo faxina aqui em casa hoje Aí Eu tô aproveitando aqui a hora do almoço aqui Do Do serviço, né? Que eu tô trabalhando em casa, mas Eu tenho minha hora de almoço Então eu tô gravando aqui Então vai Pode ser que apareça aí O programa da Da NVIDIA Broadcast Normalmente retira esses Barulhos de fundo, mas Ah, eu voltei pra aquele mesmo lugar Da entrada Viu lá, amigo E mesmo assim o cara vai entrar Eu sei que parece que tem muita gente reclamando Que não é Resident Evil Raiz, né? Não sei o que Cara, eu tô nem aí, cara Eu quero Um bom jogo pra jogar Uma boa história Não vou falar sobre a história ainda Porque Tudo que eu ouvi foi dos outros, né? Mas às vezes A gente jogando tem uma experiência diferente, né? Eu estava esperando você, senhor Wintas Como sabe o meu nome? Todo mundo que se preze já ouviu falar em você Um herói em busca da filha Mas é verdade que o castelo levanta suspeitas É E você também Sou só um humilde comerciante Aqui? Perdoe meus modos Pode me chamar de duque Vamos aos negócios Armas, munição Unguentos Tudo que precisar Eu arranjo Tomara que eu consiga pegar agora As coisas que eu ganhei no jogo Tenho algo especial hoje Tenho algo especial pra você Tem mil trezentos e blá 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 Que não dá pra fazer Nada Ahn Talvez eu Eu tenho fragmento de cristal Que eu posso vender Olha aí Ah não Primeiro socorro Não Nada disso aqui Arma também não Ok Vamos vender isso aqui Hum Deixa eu ver aqui onde compra Aqui ó Aí rapaz É essa arma aqui mesmo Ó Tem essas cocitas aqui Espero que isso lhe seja útil Só pra personalizar as armas Olha aí Hum Comprei umas coisas E não gastei nada do meu dinheiro Olha aqui Um gatilho melhor Isso aqui É coisa de mina Isso aqui Infelizmente você parece carecer Dos fundos necessários Ah aqui o lockpick Cara Também Show de pula É Não tem muito aqui Eu vou comprar Munição né Ou dá pra fazer Já um upgrade Não dá pra fazer Upgrade né 10 mil Pra poder fazer É Comprar mais espaço Na maleta O que que é isso aqui É Vou pegar 5 Coisas aí Ué Não tá pegando Uma munição É um é mil Cê tá doido Caraca velho Uma munição é 150 Olha isso Que absurdo Eu não tenho direito A umas munição gratuita Aí não Tá um negócio zerado Aqui ó Ah aqui Rapaz Olha aí Ó Isso aqui tudo Que eu ganhei Do jogo lá Aqui também ó Não Não Aí aqui Já tá pagando Ótimo Deixa eu ver se tem mais Alguma coisa zerada Aqui Que daí Eu não pago nada Que aqui é um carregador Melhor Bem Enfim Acho que aqui Não tem muito Aprenda a fazer Munição de escopeta Acho que isso aqui É importante Vou comprar Isso aqui Ou não Compra Agora É dose Né Acho que eu vou Guardar dinheiro Vou dar uma Economizada Pra poder fazer Upgrade Nas armas Nossa Peraí Ele não deixa Eu mexer Na arma Pra mexer Na outra arma É tudo Um investimento Ethan Peraí Vamos Vamos ver aqui Eu vou equipar Usar Essa Peraí Agora Não dá pra mim Nossa Pouco Pouco Espaço Aqui É uma Personalizada Poderosa Só que Eu queria Por exemplo Guardar Essa Algum lugar Pra tirar Do Acho que O jogo Vai Vai ter Algum Momento No jogo Que ele vai Deixar Né Aí Sim Aí Sim Bem Cara Valeu Aí Brigadão Bora lá Começar O desespero Castelo Castelo Dimitresco Ah fi Ela deve Tá Ó Aquilo ali É Pouro Não é Só que Devia ter usado A faquinha Né Devia ter usado A faquinha Aí Munição Olha Tá vendo Se eu tivesse Gastar dinheiro Pra comprar Munição Só que As filhas Da Dimitresco Pelo jeito Porta Tá fechada Não Bom é que Eu já tenho Lockpick Etc Eu não sei nem Pra que lado Que eu vou Cara Opa Dinheiro É bom Ah é Eu cheguei A dar uma Andada Por aqui Na 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 demo Né Não tem Nada Aqui Ali é O castelão Cara Eu vou Deixar Aqui Opa Ótimo Municiones De Eu quero Municiones E o medo De abrir As portas Obrigado A galera Que tem Acompanhado A série Tá acompanhando Né Eu sei que Vão ser Vídeos Mais longos É Porque É meio Difícil Fazer Vídeo Curto Com Um jogo Nesse estilo Aqui Né Vou tentar Fazer Mas Acredito Que na maioria Das vezes Vai ser Meu Deus Ai Não As Moscas Eu acho Que eu não Devia ter Feito Isso Caraca Velho Coitado Caraca Velho Eu trouxe uma presa fresca Que gentileza filhas E agora, vamos dar uma olhada Ora, ora, Ethan Winters Se safou dos jogos idiotas do meu irmãozinho, não foi? Vejamos se você é mesmo especial Sim, mãe Está ficando meio em si Vamos devorar a carne dele depressa, mãe Mas fui eu que capturei ele Ora, ora, meninas Antes tenho que informar a mãe Miranda Mas depois, bom Haverá o bastante pra todo mundo Levantem-no Espera Oh, cuidado com o que deseja Eita, meu Deus Espera, o que estão fazendo? Meu amigo, Charlie Bronson Cadê aqui? Eu tenho que de alguma forma Meu amigo Era pra ter rasgado a mão dele ali, né? Exatamente isso Ah, lari, lara, lara, lara E o Silvio Santos Lara, 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 lara Coitado, rapaz Nossa, imagina a dor Meu amigo Charlie Bronson Ai, 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 ai Vamos ter que dar um jeito de sair daqui Aqui, aquele famoso copinho Que tá nesse lugar aqui, né Inclusive, vamos ver aqui, cadê Itens, itens chave Vamos examinar Ah, ele não tem, ó O anel dentro Hum, entendi Esse negócio aqui Caraca, velho Bem, acho que vamos ter que sair por aqui mesmo Tá com um pouco de serrilhado Depois eu vou dar uma olhada nisso Ah, deixa eu ver aqui Examinar Que a gente acha que vai lá pra Pra baixo, né Deixa eu ver se não tem nada pra pegar aqui Não, apertei, botei errado Tranca fácil de... Ah, tá Cadê aqui? Por que não tá mudando ali? Aqui Ainda bem que eu tenho Paranauê Provavelmente já teria pra vender, né No cara lá Mas eu tô Cadê a 12? Deixa eu já deixar ela carregada, cara Olha o negócio na arma Que loucura Pelo menos tem uns tirinhos aí Não, vou deixar a outra arma aqui Vamos ver o que vai rolar Aí Tragmento enferrujado Tomara que essa arma aqui tenha mais dano, né Pelo que eu vi, ela já é nível 1 Quer dizer, não sei se a outra também é nível 1, né Abriu Deixa eu já tirar o O Paranauê aqui Que na hora do desespero, né Não sei se eu vou ter que correr Já colocar o negócio na Se tá no anel, imagina Aí Opa, pegar Acho que é coquetel molotov Aqui E a faquinha Ele pegou Sei lá Não apareceu escrito Pelo menos é tudo quebrável aqui Aparentemente, né Agora tem que ficar de olho Tá Ah É, aqui é A parte da demo ali Vamos ver pra cá Se a porta tá aberta Opa Pólvora Destrancar Eu acho que é bom Sempre deixar tudo destrancado Essas coisas Porque Já viu, né Aqui é onde eu tava Beleza Opa Monzelas e a colheita Deixa eu ver aqui Se não ficou nada aqui Pra pegar Prontamente Não Ótimo Porque Pelo que eu entendi A Dimitrescu Aí vai ser tipo Aquele Xarope Que tem no Mister X Lá Que fica correndo Atrás da gente A vida toda, né Ah, o vendedor tá aí Nos encontramos de novo Duque Tá em todo lugar, é? Bom Onde houver lucro E você encontrou sua filha? Não Se estiver aqui A Lady do Castelo Deve manter a pequena Rose Nos seus aposentos Não acha? Dimitrescu? Provavelmente Porque não dá uma olhada Quem sabe a encontre E por falar em olhar Quer fazer umas compras Fique à vontade Para examinar as mercadorias Bem, aqui eu tenho que vender Fragmento de cristal Que eu achei Ah, deixa eu ver Que me falaram Que tem um negócio De você Combinar as coisas Vamos ver aqui Examinar 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 Que aí você vende Para um preço mais caro Só que eu não sei Como é que eu faço isso Porque não mostra aqui Tem criar Não dá para fazer Não dá para fazer É, acho que Só vender Só vender Só vender mesmo Vender isso aqui Vender isso aqui Eu poderia vender Essa leme também Não vou usar ela Vou usar outra Que é bem melhor Deixa eu ver O que ela tem de bom Cadência de tiro Nível 0.4 Ah não Isso aqui é Velocidade de recarga Isso aqui é mais lento Capacidade de tiros Isso aqui cabe 9 Cara, eu vou vender Essa arma aqui Estou surpreso de já Não perder mais Essa arma Que é a outra Aí eu vou Eu dou um upgrade Na outra aqui Ah Caraca, velho Olha a cagada Que eu fiz A arma que eu tenho Não é Não dá para fazer upgrade Como eu dizia isso Ah, eu não acredito Nisso não, cara Nossa, eu vendi Por 8 Aqui eu vende Por 16 Você está de brinquedo Chutimi Cara, que cagada Que cagada Uau, 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 uau E é para leme Essa aqui Isso aqui também Deve ser para outra Meu amigo Que cagada Que cagada Bem, eu vou ter que Eu vou comprar mais espaço E depois eu vou Você está indo mais além Você dá mãe Consigo fazer todo tipo de bem É um bom dia Bom dia Uau, uau, uau Sacanagem isso aí, cara Não dá para usar Não dá para usar Tá Tá, tem que achar as bolas Vou salvar o jogo aqui Sempre vou variando ali De cima e de baixo Save Bem Então tem que lembrar que Ele fica aqui na Na entrada do castelo Aqui foi da onde eu vim É, agora acho que é só para cima mesmo A famigerada parte de cima Nossa, eu pensei que era alguém que estava ali Munição Pega aí Ótimo Tem que ir destrancando todas essas portas Para depois ter como fugir Porque eu acho que é exatamente isso que vai acontecer Estou procurando itens aqui Galera que já me conhece Sabe que o zelotinho aqui é forte Então não reclama Não reclama Porque Ótimo 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 Aqui não tem nada Só uma xícara suja de sangue Deixa eu ver se não tem nada brilhando Para pegar Cara, está bonita demais Parabéns para os caras Pô, deixa eu ver se dá para quebrar essas coisas aqui Não dá Quebrar tudo Bem, contra aquelas vampiras não adianta usar esse Paranauê aqui, né Tiros Tiros não resolve Ok Peguei acho que uma garrafa de vinho ali Ok Também não dá para usar o olho aqui É na Na demo dava para abrir essas partes de baixo aqui e pegar as coisas, mas Aparentemente aqui não dá para fazer isso Peguei aqui Olha aí Dinheiro, hein Quebrando tudo, rapaz Está trancado pelo outro lado Olha aí Ótimo Mas agora eu fiquei chateado com o negócio da arma, cara Pô, achei que essa arma aqui ia ser show de bola Que eu ia poder Usar ela A avante Aí aqui vai aparecer aquela mulher Vou ter que correr dela Tem nada aqui Caramba, ainda bem que o jogo está dando bastante munição Ainda bem Meu Deus Caraca, velho Eita, a mão dele já está sarada ali Aqui Faz tempo que eu não abro o mundo Deixa eu amarrar você Cortar sua jubilha Não É para cá, né Vivo, morto Como prefere que eu te leve Aqui Você vai ter alguém exposto no salão Ok Pronto Meu amigo Chelle Bronson Ok É, aqui ainda A gente está meio que vivendo O que Né Boa parte da Da demo mesmo Aqui não tem nada O negócio é tenso O negócio é tenso Parece que ela está andando na casa de um hobbit É Munição Isso é bom Eu estou jogando no modo normal Mas não é fácil não, viu Só para avisar Porque o jogo está dando bastante ar Munição mesmo Parece que o jogo tem uma É Inteligência Adaptativa Para a dificuldade Então se É Por exemplo O cara Usa muita munição O jogo começa a dar mais munição Entendeu Tem uns esquemas assim Pelo que eu ouvi falar aí Nada melhor saber o que tem que fazer, né Eu só não gostei disso aqui, ó Quando você puxa A arma não vem na No rosto ali, né Para mirar Aí Agora vamos ver se aqui vai ser diferente, né Aparentemente não É, esse começo aqui É até mais tranquilo Meu Deus É, essa portinha aqui Eu não lembro dela abrir sozinha, não Olha aí Nome da galera Podia ter uns remédios para mim aqui Não dá para quebrar esses barris, né Não Não dá Aqui também Ah, tem mais uma cartinha É Aqui A galera fazia uns experimentos, hein Ah, isso aqui tudo bem Que eu nem assustei porque Eu já lembro da Paraná Ih, dinheiro é bom Dinheiro é bom Dinheiro é sempre bom Aí Deixa eu ver aqui Ó Eu sempre aperto e boto errado É Não consigo fazer remédio Munição deu para fazer Ótimo Mas eu vou tentar economizar Assim, não ficar usando muita munição Mas Fragmento de metal Isso aqui deve ser usado para fazer munição de doze Eu acho Meu amigo Chave para Aqueles bichos vão aqui Vamos saber Opa Meu Deus Pega doze Vai da frente A arma aqui Acho que não é muito boa Não Morre, feliz Eu podia pegar essa espada aqui, né Aí Na cabeça Na cabeça é melhor Acabou o tiro É Só nisso foi vinte tiros Ou seja Não adianta muito Brincar não Não sei para que serve isso Uma bombinha Essa bomba Olha a bomba Olha a bomba Olha a bomba Essa bomba eu vou jogar ali, ó Corre, verde Aí Já mata Pelo menos uns dois, três ali O que foi isso? Ó Olha o cara aqui Meu amigo O lar da Ingrid Antes do que não morreu todo mundo que estava aqui Pólvora Vou dar um Dar um tiro de 12 Vai, faquinha Aqui Aí Ótimo Deixa eu alguma coisa pra trás Opa, olha aí Peça de metal Tem um mapa aqui também que eu não tô olhando, né? Quando tá azul Que eu vi, o pessoal falou Aqui já pegou todos os itens Então deixa eu ver aqui atrás Se eu deixei algum item pra trás Não, não Só lá na Aqui já tá tudo ok Bem, aqui vai ter o encontro com aquela Outra lá Eu acho que agora provavelmente vai acontecer alguma coisa diferente, né? Caraca, eu fico tenso demais Pegar aqui Não acredito que a Cassandra fez essa zona toda Meu Deus Aqui a gente só corre Meu Deus Você é o prato principal de hoje Não, só não Só não Sou gente boa Sou gente boa Sou gente boa Aonde pensa que vai, pequenino Suas balas não machucam Seu estúpido bicho homem Ela não pode sair Fica aqui então Pera aí Munição Porta não abre Abriu Abriu, não abriu Ah, ela toma tiro Doze Doze Doze, doze, doze Como você ouve a nos enfrentar assim? Meu Deus Não pode ser Eu vou cortar sua garganta Enchela de vermes Deixa eu passar Aí Pega a faquinha Matei uma Caraca, eu também gastei tudo É Porque o jogo deu um monte de bala Mas eu gastei tudo Meu amigo Charley Bronze Vamos ver se eu acho Uma máquina de salvar Aqui a gente Encerra o vídeo Caraca, velho Negócio tenso O que é isso aqui? Olha lá Já achei uma peça Pra outra arma Eu vou ter que comprar ela De volta, cara Pra usar Pra poder fazer Ah, se é fácil de arrombar Cadê? O lockpick Ele Ah É só um Só e já era? Hum Poxa Eu pensei que era definitivo O lockpick Sacanagem Ah, tem um aqui Mas sacanagem Mas eu tô gostando do jogo Apesar de Statueita de anjo de madeira Deixa eu ver se eu não esqueci nada aqui Meu amigo Então quer dizer que o frio Dá problema pra elas Uh Olha aí essa garrafa aí Essa garrafa deve valer dinheiro, mano Vamos dar uma olhada nela A garrafa é bonita, hein? Deve dar uma boa grana Tá vendo? Já tava deixando um item pra trás Já tava deixando um item pra trás Aí, vambora Por favor Aqui tá Isso aqui não tem Tá Ok Será que eu vou poder sair agora lá pra Pra fora? Mas eu acho que era bom voltar lá no tiozinho Deixa eu ver Acho que aqui eu vou abrir, ó É Eu vou lá falar com O nosso amigo Charlie Brown Deixa eu ver se eu tenho dinheiro pra comprar a arma de novo, cara Olha aí O que que tem de bom? Naturalmente Ah, não tenho A segurar mercadorias é mais importante que tudo Tudo mesmo, amigo Pior que eu não sei se eu posso sair vendendo esses itens Tá vendo? Mas acho que o jogo não ia deixar eu vender item que não é vendável, né? Será? Será? É valioso É valioso É, eu vou vender Aí Beleza Aí agora eu compro de novo a arma, né? Pô, sacanagem, cara Eu não acredito nisso, né? Eu não acredito nisso, cara Então deixa eu ver se eu já consigo fazer aqui um upgrade nessa arma Ah, é oito mil Ah, mas eu queria nessa aqui Essas mãos são mais hábeis do que se imagina Ah, não sei Três mil, dois mil e quinhentos O que vai comprar? Um antigo amigo meu dizia isso Agora deixa eu ver aqui Cadê o negocinho? Itens Cadê? Aqui Isso Equipar peça Ótimo Bem, essa arma já tá equipada, né? Ela tá com uma pra cima Vou usar ela, então Será que eu consigo vender a outra, então? Quer que eu escolha por você? Ah, é, dá pra vender por cento e oitenta e cinco Poder de fogo cento e dez Essa aqui cento e... É, a outra é tudo maior A mais que... Tenha uma aventura maravilhosa Aham Bem, mas eu já tenho um espacinho ainda Disponível aqui Agora, deixa eu... Como é que eu faço pra mover as coisas? Aqui Não Aí Pera aí, galera Tem que aprender aqui Pra rotacionar O que ele tá jogando pra fora ali? Ok É... Girar Aqui Nossa, é tipo Tetris o negócio Colocar aqui Isso aqui Não, isso aqui eu vou colocar Aqui Colocar aqui Por enquanto acho que tá bom Acho que tá bom Bem, aqui podia ter uma máquina pra salvar o jogo também, né? Aí tem Tem Bem, galera Acho que hoje a gente já fez bastante coisa aqui no vídeo Já demos uma pequena explorada No próximo vídeo eu volto lá pra aquela cozinha E tento ver se dá pra sair pra fora Ou o que for Beleza? Valeu Até a próxima E paz Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto